Em breve vai sair um livro novo meu, e lá eu conto uma história que eu já contei algumas vezes. A história de um casal jovem, que tinha uma filhinha, um casal drogado. Aquele casal se juntou por causa da droga, passou a morar ali naquele bairro. Como o mundo de hoje é um mundo individualista, ninguém conhece ninguém, ninguém visita ninguém, ninguém sabia que morava ali um casal de drogado, aliás até os pais avisavam para os filhos não chegarem muito perto. Olha, não presta. Aquele casal vivia brigando, porque quando falta droga, eles brigam. E sabia-se que aquele casal tinha uma filha. De vez em quando ela saia, a mulher, para ir buscar droga. E quando ela voltava sem a droga, era briga na seta. Isso já, os vizinhos todos já sabiam, já era um ritual. Mas naquele dia o barulho foi forte demais. Uma das vizinhas, inclusive, chegou a ouvir um tiro. E aí veio o desespero. Telefonar para a polícia. Quando a polícia entrou naquela sala, o quadro era medonho. Parecia uma transmissão da televisão brasileira no final da tarde. O quadro era pavoroso. Um crime hediondo. Ou como eu dizia o padre João Batista, ódiondo. Ódiondo é pior ainda que hediondo. É ódiondo. Aquilo é medonho. Como ela não trouxe droga, o marido, no desespero, a matou. E quando percebeu que ela estava morta, cometeu o suicídio. Então, vocês imaginam essa cena, a polícia chega, está lá o homem caído, morto, a mulher morta. E no cantinho, encolhidinha, tremendo, a menina. Cinco para seis anos de idade. O policial percebeu logo a gravidade da cena. Já arrumou um pano, pegou, abraçou a menina, saiu com ela abraçada, já levou. Uma policial feminina já conduziu a menina. Já foi fazer a limpeza na casa. Ninguém tinha notícia do casal. Puseram notícia no jornal, não apareceu família. Ninguém quer ser parente de gente ruim. Por isso que eu me indigente. Se o cara falar que ganhou na loteria, parece parente dele. Nossa, vem com a árvore genealógica pronta. Sim, senhor, nós somos irmãos. Faz 22 anos que eu estava procurando você. Sim. Olha como Deus, se não é você ganhar na loteria, nem ia descobrir. Porque aí eu vi você na televisão. Pelo formato do nariz, eu percebi que nós... Aqui eu já vim com o DNA pronto. Agora, quem quer ser parente de gente ruim? Nem em casa. Quando o menino é meio ruim, o marido fala, aquele lá que puxou para a sua família, aquele... Que pequenininho lá? Como é que é o nome dele mesmo? Aí é o louco. Ofende a mulher, né? Então, ninguém queria, não abaixou o parente. O conselho tutelar foi arrumar uma família para cuidar da menina. Conseguiu uma família. Aquela família que adotou a menina era a família católica. Aí pensou, essa menina não deve ser nem batizada. Aí foi conversar com o padre. O padre falou, olha, o que pode ser feito é tentar descobrir alguma coisa. Se não conseguir, faz-se o batismo sob condição. Porque o sacramento é uma vez só, um só batismo. Está lá em Efésios 4. Podia fazer o seguinte, já que ela está em uma idadezinha boa, ela podia entrar na catequese de primeira comunhão. Catequese de dois anos. Vai preparando. Uma semana antes da primeira comunhão, tem a renovação das promessas do batismo. Então, a gente já fazia o batizado dela. E ela depois fazia a primeira comunhão junto com os coleguinhos. Ah, ideia maravilhosa. Então, o padre chamou a catequice e falou, olha, nós temos aquela menina que os pais morreram. Viu no jornal? Ah, vi, vi sim. Até guardei um recorte lá em casa. Não sei para que guarda, né? Foi providência de Deus que eu guardei lá. Então, aquela menininha ali, ela vai vir para a aula de catequismo. Mas veja bem, os pais dela não eram católicos. Nunca falaram de Deus para ela. Ela não sabe nada de Deus. Nada. Então, você precisa bolar uma aula para que essa criança não se sinta abandonada, marginalizada. Aí a professora pensou, pensou e bolou uma aula. Então, o primeiro dia de aula, a professora pôs uma mesinha assim em cima da mesa. Pegou uma imagem de Jesus misericordioso. Uma imagem branquinha, bonita. Com aquele raio azul e vermelho. Pôs em cima da mesa e cobriu com um paninho. Aí os alunos dão em volta. Quando começou a aula, cada um se apresentou. Aí a professora falou, bom, agora todos se apresentaram. Eu queria apresentar uma pessoa para vocês. Eu queria apresentar para vocês a pessoa mais importante do mundo. Quem será que é? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a estátua dele. A criança que souber quem é, não fala. Só levanta a mão. Ah, fui tirando devagarinho as crianças. Todas levantaram a mão. Inclusive a menina. A Thalita. Aí a professora falou, Thalita. Que pessoa. Criança é tudo igual. Levanta a mão, tudo bom. Isso é igual a oração de cura. Às vezes quando fala que começa a curar, tem gente que cura tudo. Às vezes tem que tomar cuidado, que é doença de homem. E a mulher fala, ah. Louvado senhor, aleluia. Perigoso. Criança é assim. Criança vai na onda. Lá em Franópolis tinha uma freira que ela levantava. Tudo quanto é doença que tinha lá. Agora que é eu que ganhei a cura. A professora falou, vai ver que ela fez assim também, né? Thalita. Você sabe o nome desse homem? Ela falou, o nome não sei não. Aí a criançada caiu na gargalhada. Mas então por que você levantou a mão? Ela falou, porque professora. Agora, no dia que meu pai e minha mãe morreram, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Era esse homem que estava me segurando no colo. Aplausos. Aplausos.